Aí, aí, aí Depois manda o vídeo pra ter assim Por isso Tem que pensar Vai matar o Valdir Vamos lá Tem que fazer assim Quando a gente não pensar nele E depois quando acordar assim PÁ E matar em pé, tá? Daqui sempre Tem que ficar sentado assim Quando acordar O que? É duas caixinhas que acordava, né? Entendeu? Entendeu? Entendeu, Valdir? Entendeu? Entendeu o que que é? Vamo lá Vamo lá Vou contar uma estrela A gente começa a caipir E depois vai BÁ É Quer que eu te mostro? A gente dorme E depois começa o pesadelo De BÁ Aí, depois quando acordar Você acorda assim Dentro de novo E depois quando acorda Aí, PÁ Tá? Entendeu? Vamo lá Vamo lá Vamo lá Começa Um, dois, três, já BÁ Não Não Começa a dormir Começa a dormir Play Deixa-me pensar a dormir Pelo amor de Deus Começa a dormir Começa a dormir 1,2,3,3 Não, 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 ele, 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 pá, pá. Agora, agora, pá. Para. Ficou bom, ficou bom. Essa, essa vai vir o poste. Não, vamos ver o vídeo, o vídeo, vamos ver o vídeo, vamos ver o vídeo. O vídeo ficou bom, o vídeo ficou bom, ficou bom, ficou bom. Vamos ver o vídeo, deita.